O que é a porra do Nick? Ai, meu Deus! O que está acontecendo, Kim? Onde você estava? Me dá a mão. A nossa garotinha decidiu nascer. Não, 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 Nick Jr. não vai nascer agora. Peraí, Kim. Está machucando, Kim. Pega leve. A gente tem que entrar no carro. Não, vai. Qual é? Qual é? Ai, que força, Kim. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Aí. Ó, gente, você dirige, tá? Vamos logo! Deus, abre a porta. Ai, Deus, me dá a mão. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Vai! Ai, minha mão. Tá, vire à esquerda depois que sair. Aí, Jim, use cadastrada. Nick. Você vai ficar bem. A gente sabe dirigir. Só dirige. O Cage me ensinou umas técnicas de respiração anti-estresse. Ai, ai. Minha mão. Pega pra esquerda. Pesa fundo nessa joça. Vai! Direita! Dirige! Dirige! Você consegue, amor. Tá indo muito bem. Como eu tô indo? Tá com quantos dedos de dilatação? Você nem soube o que isso significa. Eu sei sim, porra. Com 10 centímetros, nosso bebê tá pronto pra sair daí. Ai, Nick. Você... Direita! Tá estudando, né? Dirige! Dirige! Aquilo é um caminhão-tanque? Acabou! Ah, não. Segura bem, pequenininho. Quem colocou essas coisas aqui? O que tá acontecendo? Isso não faz sentido. Sabe o que eu acho? Ah, acho que é uma lua cheia. Só isso explica. É só pegar a esquerda na ponte. Depois disso, é só seguir reto. Pesa a foda nessa joça. Vai! 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 Conseguimos! Conseguimos! Kim, você tá bem? Não, eu não tô bem. Nada disso tá bem. Beleza, camarada. É logo à frente. Tem um atalho indo pela floresta. Não! Senta! Pega a direita. Depois a esquerda. Pega o atalho! Continuam deprimentes. Vai! 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 Ah, não. Segura bem, Kinko! Kinko! É só pegar a esquerda na ponte. Depois disso, é só seguir reto. Pisa fundo nessa joça. Vai! O que é aquilo? É um avião, Kinko! Por que tem chamas? A gente vai conseguir. Pisa fundo a gente! Conseguimos! Conseguimos! Kim, você tá bem? Não, eu não tô bem. Nada disso tá bem. Beleza, camarada. É logo à frente. Tem um atalho indo pela floresta. Não, sem atalhos. Pega a direita. Depois a esquerda. Fica na estrada principal. Pega o atalho! Fica na estrada! Atalho! Decide de uma vez! Vai! Chega. Por aquelas águas. Vem aqui! Beleza, tudo bom sair! Vai! 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 Ei! Ei! Quer ver a sua filhada? Ela é tão linda. Bom, parece que eu vou precisar mudar o nome do meu negócio, afinal. Você não deve ouvir isso o suficiente, mas... Obrigada. Por tudo o que fez, o que precisar, estamos aqui pra você. Vamos. Hora de ir pra casa. Hora de ir pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.